Alô meu povo, feliz 2024 pra todo mundo, espero que vocês tenham um ano muito abençoado, muito produtivo e de união aí na família de vocês. Vocês devem estar estranhando a minha aparição aqui na frente do vídeo, mas é que eu não sou muito de gravar, sou muito tímido, mas dessa vez eu vim contar uma boa notícia pra vocês aqui nesse comecinho de 2024, né? Essa notícia ela estava esperando confirmação desde dezembro do ano passado e agora ela veio a se confirmar, veio a se findar, né? Que é a volta de uma das duplas mais promissoras dos anos 90, fizeram um enorme sucesso com composições autorais e agora eles resolveram voltar a parceria de dupla aí, depois de 14 anos separados. Eu vou colocar um vídeo na sequência aí, eu espero que vocês gostem muito da surpresa e eu espero que a dupla também volte aos sucessos que eles fizeram lá no passado, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima! É melhor te evitar reprimir o meu desejo Um adeus, nada mais, sem o gosto do seu peso Eu vou te jurar que não há mais sentimento Se preciso pôr em vento Se preciso pôr em vento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso pôr em vento Se preciso pôr em vento Se preciso pôr em vento Nada mais Sem o gosto do seu peso Hoje eu vou te zoar Não me oponho em vento Obrigado.